No Melhor para a Melhor Idade, o doutor explica. Ouvintes do nosso Melhor para a Melhor Idade da Rádio Trianon, de volta e conversando, como sempre, com muita, mas com muita alegria, com a pesquisadora e professora brasileira Carla Furtado, fundadora do Instituto Feliciência, ela que vai lançar o livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, editora Almedina. Bom dia, Carla, tudo bem? Muito prazer, obrigado mais uma vez, um prazer enorme, né, como sempre, conversar contigo, Carla. Jairo, obrigada, eu fico muito feliz também de poder ter um espaço aqui na Trianon para essa conversa com você. Imagina, inclusive, você estará muito pertinho aqui da Trianon, no dia 14 de março, às 7 da noite, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, aqui dentro do Conjunto Nacional, é muito perto, é muito próximo, eu faço questão, Carla, de te dar um abraço lá, ou agora um toque de mão, né, porque na pandemia a gente já está na moda tocando a mão assim, mas vai ser muito legal, e essa obra, o livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, chega às livrarias justamente no próximo mês, nesse mês de março que se aproxima, e sem dúvida alguma será um sucesso, como tudo que a Carla Furtado se propõe a fazer, a desenvolver. Ô Carla, como surgiu a ideia do livro, o que ele nos traz nesses tempos difíceis, nessa era da complexidade? Bom, primeiro, obrigada pelas palavras tão generosas, me sinto super agraciada pelas tuas palavras. Bom, o livro, ele, a gente pode dizer que eu escrevi esse livro em seis meses, se a gente for pensar o tempo que eu fiquei sentada escrevendo, mas ele foi escrito em sete anos, ele traz esses últimos sete anos de trabalho do Instituto Feliciência, isso que nós temos pesquisado, o que nós temos ensinado, o que nós temos visto acontecer, em torno dessa relação tão desafiadora, que é a felicidade, a satisfação na nossa vida profissional. E ele vem, ele, assim, é realmente uma grande realização, acho que quando todo mundo que lança o primeiro livro, acho que deve viver um pouquinho do que eu estou experimentando agora, porque é uma forma da gente fazer chegar em mais pessoas, aquilo que muitas vezes fica restrito à sala de aula, a um programa de educação corporativa. Já passou da hora, né, Jairo, da gente ter uma relação um pouco mais positiva com o trabalho, né, eu tenho um bom tempo, uma boa estrada profissional, e quando eu entrei no mercado de trabalho ainda no fim do século XX, literalmente, não existia essa conversa, a gente não ia trabalhar para ser feliz, a gente trabalhava para produzir um recurso para ser feliz fora do trabalho, né, até que, felizmente, a ciência começa a trazer muitos elementos, especialmente nas últimas duas décadas, a psicologia e as neurociências, para que a gente entenda efetivamente o que é essa felicidade, de que maneira a gente pode experimentá-la, que é um direito humano, né, acho que é o que todo mundo deseja, em diferentes graus. Então, é trazer, aproximar, né, o que nós sabemos hoje, sobre o que causa felicidade, e também, obviamente, o que causa infelicidade no trabalho. E aí, foi isso que me moveu realmente a sentar, e o convite da Almedina, que é uma editora muito importante, para escrever e colocar isso no papel e fazer chegar em mais pessoas, pessoas que não vão passar pelas salas de aula, das universidades, das organizações, mas que podem ter acesso a essas informações. E é muito importante, minha amiga Grace, assessora de imprensa espetacular, uma grande amiga, e ela me encaminhou um material super bacana aqui, e eu achei super legal também, cara, o seguinte, a seguinte frase, né, se a felicidade como tema produziu, até aqui, bons contadores de histórias, está na hora, de fato, de produzir essas boas histórias. É esse um caminho interessante, né, Carolina? Jairo, você foi um dos pontos mais delicados, assim, mas que, quando a gente resolve escrever, acho que a gente tem que ter uma posição, né, primeiro ter uma seriedade em relação à temática, que é uma temática científica, e esse é o meu lugar de fala, mas também mostrar qual é a nossa posição. A gente tem visto muitas narrativas, e sobre felicidade no trabalho, sobre saúde mental no trabalho, sobre bem-estar no trabalho, narrativas excessivas, e a grande questão é se nós estamos, todos nós, inclusive eu, todo nesse bojo, né, nessa história, se nós estamos produzindo transformações, ou se estamos apenas contando histórias, né, é importante que, talvez, principalmente nas organizações, a gente fale um pouquinho menos dessa tal felicidade no trabalho, e realize um pouco mais, que a gente realmente gere condições de segurança psicológica, condições saudáveis, para que os trabalhadores não adoeçam tanto quanto estão adoecendo. O que a gente sabe é que existe uma escalada de transtornos mentais em pleno andamento, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o Brasil não tem dados muito bacanas, né, a gente sabe que o Brasil é o país com a maior incidência de transtornos de ansiedade do mundo, e está entre os países com a maior incidência de depressão também, e também com altos índices de burnout, que é uma síndrome de estresse crônico relacionada ao trabalho. Então, a gente tem muito trabalho, né, muito dever de casa para fazer dentro das organizações, e a ideia é que a gente conte menos histórias e mostre mais resultados, mostre mais evidências de o que a gente está fazendo nas empresas, está trazendo realmente bem-estar para o trabalhador. Carla, eu, no início da pandemia, e engraçado que foi curioso, que juntou, uniu justamente o início do meu trabalho aqui no Melhor para a Melhor Idade. Eu já estou há muito tempo na Rádio Trianon, mas trabalhando com esportes, mas pegou o início da pandemia essa minha produção aqui na Rádio Trianon, com o Lucas Neto, substituindo o meu amigo José Isaías. E, curiosamente, também, me tocou uma frase de não só um profissional, de muitos profissionais, e acho que até no último bate-papo que nós tivemos aqui, que foi o primeiro, a gente abordou, falou um pouco sobre isso. Estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, de depressão, dentro da pandemia de Covid. Mais ou menos por aí, né, e é algo extremamente preocupante e que as empresas precisam ficar cada vez mais de olho, né, Carla? Isso mesmo. Isso já é uma coisa que já vem nas últimas duas décadas, mas que é agravado, lógico, com essa condição da pandemia que muda, bota a vida de todo mundo de cabeça para baixo, promove um distanciamento social necessário, mas isso afeta o nosso bem-estar. E as organizações têm riscos quando elas não olham para isso. A gente passou muito tempo, antes da pandemia, tendo que convencer as organizações que valia a pena cuidar do bem-estar, da saúde mental e da felicidade do trabalhador. Hoje, a gente já nem fala mais qual é o benefício, a gente mostra quais são os riscos. Basta que a organização, e isso que o livro traz, o livro traz uma primeira parte de uma reflexão sobre o que é felicidade, o que as diferentes disciplinas nos ensinam, psicologia, filosofia, neurociência, o que a economia fala, mas depois, numa segunda parte, traz o desejo, realmente, era de trazer um conhecimento que seja aplicável para os gestores, para os empreendedores, para as organizações, por pessoas que têm responsabilidade com outras pessoas. Então, a gente vai mostrando quais são as formas da gente abordar isso. O primeiro ponto é entender, colocar um termômetro, e aí existem instrumentos de medição para isso, para entender como está o bem-estar das pessoas, e principalmente, durante uma pandemia, como está a saúde mental das pessoas. A gente tem aí algumas escalas que são usadas, existe uma escala da OMS que a gente recomenda bastante, que é a SRQ20, para as áreas de saúde, de bem-estar, de gestão de pessoas, que vai trazer para a gente, por exemplo, circunstâncias em média de 25, 27, até 30% dos trabalhadores dentro de uma organização com sintomas, não é um diagnóstico, mas sintomas de transtornos mentais. São essas pessoas que estão se esforçando todos os dias para seguir entregando aquilo que a organização precisa entregar. Fechar os olhos para isso, Jairo, não olhar para isso, não zelar pelo bem-estar, primeiro, para mim, é uma questão humanista, mas para uma organização é uma questão de risco. O bem-estar do trabalhador precisa entrar na gestão de risco das organizações, porque organizações dependem das pessoas, né? Então, é uma conversa para muito além da conversa da confraternização, que é muito legal, mas confraternização num ambiente tóxico não resolve a vida de ninguém. Confraternizar quando você tem sobrecarga de trabalho crônica não funciona, não resolve, não promove bem-estar. Então, olhar de maneira séria, para isso que está acontecendo, já vinha acontecendo, e que é agravada essa epidemia de transtornos mentais comportamentais que se agravou. A gente tem números, por exemplo, INSS, o percentual de afastamento, ou de pagamento, na verdade, do INSS para trabalhadores afastados por depressão, cresceu 20% no ano de 2020. Já era 30% dos pagamentos de auxílio do INSS, antes da pandemia, já eram ligados à depressão. Isso cresceu 20%. Então, os números nos mostram a gravidade desse quadro, a gravidade da situação que nós estamos vivendo, seres humanos e trabalhadores. É verdade, isso é muito complexo, e a gente vai falar um pouco mais ainda, porque eu tenho certeza, eu já estou curiosíssimo para ler o livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, da Carla Furtado, pesquisadora, professora brasileira, fundadora do Instituto Feliciência. No outro bate-papo também que nós tivemos, falamos muito do Instituto Feliciência, que realiza um trabalho fantástico, e a Carla, com certeza, tem muita responsabilidade nesse sentido, porque realiza um trabalho show de bola, top de linha, nota 10, de fato. E eu, com certeza, vou ler o livro de cabo a rabo, porque gosto muito de ler, inclusive nessa pandemia, mas a gente está acabando, muito próximo, eu diria, de deixar de lado muita coisa, de pesadelo, mesmo que nós vivemos nessa pandemia, mas, claro, temos que tomar cuidado ainda. ficando em casa no fim de semana, ou tem muito home office ainda, mas tem gente já trabalhando de 15 em 15 dias, presencialmente, ou de semana a semana, uma vez, ou duas por semana, mas ler o seu livro, e aí vai no tablet, ou ler mesmo, comprar na livraria, lá no Conjunto Nacional, que é aqui pertinho da Rádio Trianon, faz uma diferença danada. Nós vamos para duas dicas importantes do meu amigo Gerson de Jesus, e voltamos em seguida com esse bate-papo, como sempre, muito prazeroso, muito gostoso, com a Carla Furtado. Isolamento domiciliar é uma simples atitude que pode salvar a sua vida e de milhares de pessoas. Fique em casa, permaneça em quarentena. Prevente Sênior, cuidar é a nossa essência. ANS 30 214 e 7. Mondeo, a escolha inteligente. Estamos de volta aqui na Rádio Trianon, no nosso melhor para a melhor idade, a convidada de hoje, pesquisadora, professora brasileira Carla Furtado, fundadora do Instituto Feliciência, ela que vai lançar o livro Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, Editoral Medina e a Noite de Autógrafos, será no dia 14 de março, a partir das 19h, na Livraria Cultura, aqui da Avenida Paulista, dentro do Conjunto Nacional, pertinho, portanto, da Rádio Trianon. Estaremos juntos, com certeza, será um prazer dar um abraço na Carla Furtado. Carla, expectativa também, um pouco mais, de que forma, a chegada desse livro ao mercado modifica o olhar da sociedade para todas essas questões que você já levantou e que, com certeza, está esmiuçando no livro? Bom, guardada a humildade do que eu sou capaz de fazer com o meu conhecimento, que talvez não seja tanto, mas a organização dessas informações. A gente tem muitas informações sobre felicidade que vem, felicidade no trabalho, que vem de diferentes fontes. Então, a ideia foi organizar para que isso se torne aplicável, para que haja um passo a passo ali que favoreça, que ajude, de novo, líderes, gestores e empresas interessadas na temática em fazer um movimento em direção à promoção do bem-estar. essa é uma expectativa que também provoque a reflexão porque acho que a educação que é a minha área, a minha vida, ela precisa provocar reflexão, ela precisa fazer a gente se transformar um pouco. Então, seja numa sala de aula, seja numa palestra ou num livro, o que eu acho que o educador deseja é que a pessoa fique um pouquinho diferente depois que ela lê, que se abra um horizonte, que aconteçam sinapses entre o que ela já sabia, o que ela vê para que ela se transforme. A gente tem que levar a felicidade muito a sério e a gente corre um grande risco com o excesso de abordagem da temática, muitas vezes de maneira muito superficial, de achar que ela não tem valor. É muito curioso que tudo que um ser humano quer, um ser humano saudável é ser feliz e quando a gente fala em felicidade, ainda existe um ceticismo. Então, o desejo é que o livro possa trazer mais informações, mais embasamento, referências, referências científicas, modos de aplicar e que se ajudar uma pessoa, duas, uma organização, acho que já vai ter cumprido a sua razão de existir. E já estamos na pré-venda do livro, né, Carla? E eu quero te perguntar o seguinte, como que a gente faz para o nosso ouvinte do melhor para melhoridade para adquirir esse livro? Hoje em dia, na internet, está muito fácil, não é verdade? E depois, para que a gente, antes disso, para que depois a gente possa ir sim na livraria também comprar e até mesmo para você autografar no dia 14. Mas antes disso, como que o nosso ouvinte pode comprar o livro? O livro está à disposição no site da própria editora, que é a editora almedina.com.br. Então, busca-se ali, entrou no almedina.com.br e na área de busca que está no topo do site, só escrever Feliciência, que é um neologismo, né, foi até muito curioso que a editora quisesse usar o próprio nome do instituto como título, me surpreendeu, que é a contração de felicidade e ciência. Então, realmente, é uma palavra que não existe no dicionário, mas se você colocar na área de busca, vai aparecer para pré-venda. A pré-venda é um bom momento porque tem um desconto, é um momento para estimular mesmo, né, a distribuição do livro, então é uma forma de se comprar o livro com um valor mais baixo, né, e já trazer ele para a vida. E o próprio Instituto Feliciência no Instagram, por exemplo, mais de 22 mil seguidores, um conteúdo muito rico, completíssimo, tem o link lá também que aí acaba já direcionando, né, para a própria página da Almedina, inclusive um dos links dos inúmeros que tem lá com cursos, inclusive muito legais, com palestras, documentário, Manifesto 22, que nós falamos aqui na Rádio Trianon também, tem podcast do Feliciência também, e um desses links já está direcionando justamente para a pré-venda e com certeza eu não tenho dúvidas, viu, Carla, vai ser um sucesso essa noite de autógrafos no dia 14, faço questão, estarei presente, tomando todos os cuidados, mas muitos dos nossos ouvintes também, com certeza, vão querer conhecê-la, vão querer adquirir esse livro, porque eu tenho certeza que será mais um dos seus trabalhos inúmeros, você falou agora há pouco, a humildade e tudo mais, mas eu reconheço quão prazeroso você faz esse trabalho no Instituto Feliciência e traz agora também para as páginas desse livro de forma espetacular, mais algo muito legal, mais um projeto muito legal. inclusive, Carla, eu acho que isso também faz uma diferença danada e a gente fala em prazer, de que forma a gente está lidando de uma forma profissional também com o trabalho, no dia a dia, um pouco mais negativo, as próprias organizações tendo esse trabalho para lidar com a saúde mental, nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta e de forma prazerosa. Como é gostoso levantar a cama todos os dias e pensar o seguinte, olha, hoje eu vou fazer o que me dá prazer, hoje eu vou fazer isso tudo que eu tenho mesmo profissionalmente com alegria, eu vou transformar a vida das pessoas, isso eu sinto muito em você, eu sinto no Instituto Feliciência que vocês passam isso e a energia é muito positiva e o trabalho é muito bem feito e isso faz diferença mesmo no dia a dia, né Carla? Faz sim, e tem um aspecto nisso que você está dizendo que uma coisa é realmente a satisfação, o prazer naquilo que se faz, mas ninguém vive, a gente não tem as 40 horas se a gente trabalhar 40, 42, 50 horas por semana, não são todas prazerosas, porque a vida adulta ela vai ter aqueles momentos em que a gente faz coisas que não gosta pra fazer o que gosta. Agora, é muito importante, aí dentro, trazendo agora pra psicologia, quando ela avalia a questão da felicidade, é muito importante que além das emoções positivas que a gente vive, o prazer, a satisfação, que o trabalho tenha sentido, que a gente entenda, por exemplo, inclusive nos momentos que são, por exemplo, hoje eu tenho dois dias que eu estou em sala de aula o tempo todo, e a sala de aula virtual é muito cansativa, ela é muito mais cansativa do que a sala presencial, e eu estou cansada, mas tem sentido o que eu faço, eu sei que aquilo que eu faço tem significado para as pessoas que estão me ouvindo, então isso que é cognitivo, é racional, tem uma coisa que é afetiva, que é a satisfação, a emoção, e tem uma coisa que é racional, e é importante a gente entender isso que está no primeiro, não, está no segundo capítulo do livro, quando eu trago a abordagem da psicologia positiva, falando desse pilar das emoções, e o pilar da razão, da cognição, porque nem sempre as emoções vão estar no melhor momento, e a gente não pode, a gente pode, nessas horas, usar a razão, a cognição, para pensar, ok, está difícil, não é um momento fácil, estou cansado, preferia estar descansando, seja como for a situação, está desafiador, a carga está mais pesada de trabalho, mas isso vai passar, e aí eu trago a frase, que eu acho que, assim, não é ciência, mas é filosofia, que é Santo Agostinho, que dizia que felicidade é seguir desejando aquilo que se possui, essa experiência de contentamento, de não hoje, hoje eu estou cansado, hoje eu talvez esteja aborrecido, mas eu desejo amanhã ter o mesmo trabalho que eu tenho, essa emocionalidade, que às vezes é de valência negativa, ela vai passar, então o significado é muito importante, e o significado é a gente que constitui, não vem com o significado, é uma narrativa pessoal, é um olhar para as circunstâncias, para as situações, e encontrar, verificar se existe, construir esse sentido. que legal, 120 páginas, hein, Feliciência, felicidade e trabalho na era da complexidade, da pesquisadora e professora brasileira Carla Furtado, ela que é fundadora do Instituto Feliciência, Carla, mais uma vez, muito obrigado, pelo carinho, pela atenção, com o nosso ouvinte Trianon, ouvinte do nosso Melhor para a Melhoridade, os nossos jovens há mais tempo, com certeza, no dia 14 de março, às 19 horas, na Livraria Cultura, aqui da Avenida Paulista, pertinho da Rádio Trianon, dentro do Conjunto Nacional, nós estaremos juntos, e vamos te prestigiar, nesse trabalho, nesse projeto espetacular, que você está, mais uma vez, de parabéns. Carla, um beijo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Jair, obrigada aos ouvintes.